Traz aqui um outro ponto que tem preocupado bastante, que é a busca pela segunda dose. Qual que é a importância dela, doutora Keila? A segunda dose é fundamental para termos a resposta vacinal em sua plenitude, da forma como a vacina foi concebida. É claro que após a primeira dose a gente já tem uma certa proteção, mas a principal proteção vem com a segunda dose, e o que sempre vale dizer também não é de 100%. E o que dizer para as pessoas, doutor Gustavo, que ainda não querem se vacinar, foi tudo muito rápido, eu desconfio dessas vacinas? Posso brincar um pouquinho de imunologia? Olha só, a gente falou sobre a segunda dose, sobre as pessoas que têm esse medo da vacina. O objetivo da vacina é estimular o nosso corpo a se preparar para quando a gente tiver contato com o vírus. Esse é o objetivo. Só que, para a gente conseguir o que é o principal ponto quando a gente desenvolve uma vacina, a gente desenvolve tecnologias, é madurecer esse sistema imunológico e gerar memória. Porque com o tempo, naturalmente, a produção de anticorpos vai cair. Vai lá embaixo. Vai ficar bem baixinha, basal. A gente, o corpo não está, vai estar gastando energia para produzir anticorpo, deixando a titulação alta o tempo inteiro. O sistema imunológico está preparado para isso, mas ele tem a memória. Essa é a que nós temos células de memória. Quando nós tivermos contato com o vírus, o que é que vai acontecer? Ao invés de a gente demorar, como se fosse a primeira vez, demorar tempos para dar uma resposta, a resposta é alta. Mesmo com uma titulação de anticorpo basal, baixinha, nós temos uma célula de memória, então ela é muito rápida. E qual que é uma das vacinas, não é, doutora? Que a gente vê ainda as pessoas com essa atitude aí de tentar escolher, ter uma preferência por essa ou aquela vacina e acabar até postergando aí a sua chance de vacinar, não é? Todas as vacinas que temos disponíveis, elas são seguras e elas são eficazes. Não se pode comparar uma vacina com a outra. Primeiro, porque os estudos que mostraram a eficácia das vacinas foram feitos em populações diferentes umas das outras. E segundo, que não tem estudo específico comparando uma vacina a outra. Então, isso simplesmente não é possível fazer. E o que vale realmente é estar com as duas doses completas para ter uma melhor proteção. E nós vemos aí, pessoas, ah, então, não sei, acho que vou buscar, então, uma terceira dose, uma outra vacina. Tem de tudo, não é, doutor Gustavo? Inclusive, pessoas que, ah, vou fazer o teste para ver se essa vacina realmente forneceu um número de anticorpos. Faz sentido fazer esse tipo de teste? Sabe o que é engraçado? Que antes da pandemia, ninguém ia tomar, chegava lá. E aí, doutor, qual o percentual da vacina esse ano aqui? A vacina da gripe, por exemplo, a Coronavac é a mesma tecnologia para produzir a vacina da gripe. A vacina anti-raiva é a mesma tecnologia. E varia muito de um ano para o outro, mas todas são eficientes. Não tem essa questão de você estar escolhendo. Essa decisão é nossa, científica. Nós fazemos todo um estudo para programar a distribuição, porque nós sabemos que a gente vai controlar essa pandemia. A gente faz tudo, a gente vive disso para fazer isso, que é para gerar uma vigilância e o controle. E quando a gente faz testes, muitas vezes até profissionais, médicos, divulgam informação que geram um desserviço enorme, informações super básicas e mal passadas. Porque fala, eu fiz um teste para detectar anticorpo. Tá, e deu anticorpo, deu 10%. 10% comparado ao quê? A gente programa as vacinas para que elas gerem resposta imunológica, seja qual for a vacina. Ela vai te proteger contra a doença. Todas essas vacinas, elas são contra a COVID.